Milicianos caíram na emboscada na Zona Norte Nesta madrugada de segunda-feira, aconteceu um ataque a um veículo entre os bairros de Madureira e Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações, no carro fuzilado, estariam pelo menos três milicianos que atuam no campinho. O grupo estava dentro do complexo da Serrinha, a TCP, e estavam retornando para o seu território. No meio do caminho para a volta, foram metralhados e um miliciano de vulgo morte, teve que sair carregado pelos seus comparsas até o território da milícia. O ataque não teve nenhum autor declarado até o momento, mas possivelmente foi uma emboscada dos traficantes do Comando Vermelho, que são os principais inimigos da milícia do Campinho. Nos últimos meses o tráfico do CV expandiu na Praça Seca, Cascadura e Campinho, afetando as atividades financeiras dessa mesma milícia no Morro do Fubá, Jordão, Batial Mouche, Kovanca, Barão e Menezes. Nesses morros, mesmo não existindo bocas de fumo, o tráfico se propõe em não deixar os milicianos entrar na comunidade para realizar as extorsões, como é de costume da milícia. Vamos aguardar se a milícia vai preparar alguma emboscada contra o CV da região, ou vão aceitar que nessa eles se deram mal. Até o próximo vídeo. Veja os outros vídeos de notícias que estão passando na sua tela.